Tem que mandar embora, o senhor que manda ou manda pro RH? Não, antigamente era eu que mandava, e era bem gostoso, eu vou contar isso aí. Que horror! Esse é meu patrão. Eu tenho um rapaz, hoje ele tá em Cuiabá, Natalino, pode falar dele que ele é um filho da puta. Ai, coitado do Natalino. Não, pode, ele tá ouvindo porque eu já mandei o recado pra ele, ouve aí que eu vou falar com você. Ah, então o senhor é amigo do Natalino. Não, nós nunca foi inimigo. Eu já mandei ele embora 13 vezes. 13. 13. Ele saiu duas, e fugiu uma. Uma ele fugiu. Então, gente, nós trabalhava até 3 horas da manhã, e aí... Nós não fazia raiva um pro outro. Aí nós falavam, um de nós dois tem que sair daqui hoje. Ele falava, caralho, é eu então, porque você é o dono.